Eu não, independente, eu falei pra ele, e a maneira que eu falei, todo mundo entendeu o que dizer, ele sim amassou a voz da Lizzie lá no quarto sim, inúmeras vezes ele debochou dela sim, inúmeras vezes ele desmoralizou ela sim, inúmeras vezes ele desfez da soberania dela quanto dona sim, tá gravado sim, inclusive ele pediu inúmeras vezes pra ela se retirar, tal poder que ele não tem, e detalhe, quando ele coloca, quando ele coloca, Está gravado, quando ele coloca o colar de bola, independente, ele passa na frente dela, porque eu estava no quarto, ele passa na frente dela pra debochar e mostrar que ele tem mais poder que ela, e quando eu vejo um cara desmoralizando uma mulher nesse nível minha amiga, você tem que entender que de fato aconteceu sim, e ele para na frente dela, eu estou do lado, ele faz assim, ele faz assim, e ele sai do quarto, não tem coragem? Você não fez isso? Não, não, eu só tenho uma coisa pra te dizer, eu só tenho uma coisa pra te dizer, foi uma semana que você tentou fazer de tudo